Oi pessoal, sou o João Faustino e vamos aprender a desenhar o coração, isso mesmo. O coração é um órgão tão importante do nosso corpo, com uma forma cônica, e vamos aprender a desenhá-lo utilizando forma geométrica. Mas não é exatamente esse tipo de coração que vamos desenhar. Vamos desenhar utilizando triângulos para fazer os ventrículos, elipses para fazer a base do coração e cilindros para fazer os vasos da base. Muito bem, como vocês sabem, vamos utilizar, no caso, o triângulo para ser a base para os ventrículos. Então, é interessante que nós tenhamos um triângulo e esse triângulo sirva como base para os ventrículos. assim como o elipse, vai servir de base para justamente a base do coração e os cilindros que vamos utilizá-los para fazer a base para as veias. Desenhando, no caso, os nossos ventrículos. E vamos utilizar uma figura, uma figura bem conhecida de todos vocês, que é o nosso triângulo, aonde esse triângulo, ele possuirá, no caso, três pontos. Esse ponto mais inferior vai existir também um ponto mais superior e um terceiro ponto aqui. Aonde esse ponto mais inferior será o ápice desse nosso coração e os pontos mais superiores formarão a base do coração. Eu conecto esses três pontos e formo, enfim, o nosso triângulo. Esse triângulozinho formará, como eu já disse antes, os ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo, e assim eu desenvolvo, ou já pulo, para uma outra fase desse desenho, que é a formação da base do coração, ou seja, da região mais superior, que são os átrios, aonde eu vou utilizar uma elipse para formar essa estrutura como um todo. Nesse ponto eu posso apresentar também, eu devo apresentar também, dois triângulos, um maior e outro menorzinho, que esses triângulos, eles formarão, no caso, os nossos, as nossas aurículas. A aurícula direita, a aurícula esquerda, que são projeções desse nosso átrio. Agora, para fazer ou terminar esse coração, o esqueleto desse coração, eu desenvolvo, ou coloco aqui na figura, os cilindros que eu falei para vocês, onde esses cilindros formarão os vasos da base do coração. Então, cilindro bem grande aqui, outro cilindrão aqui, está certo? E esses cilindros nada mais são do que vasos que saem dos ventrículos e dos átrios, e que chegam aos átrios do coração, como o tronco hormonar, a artéria aorta, a veia cava superior, essa que eu acabei de desenhar, um cilindro também, a veia cava inferior, essa que eu acabei de desenhar. Tem alguns outros detalhes que a gente observa justamente utilizando o material de referência, que é a presença de estruturas mais sinuosas, como o próprio arco da aorta, aí eu utilizo, obviamente, um cilindro mais encorvado, e uma divisão em relação a esse tronco pulmonar, que eu observo e faço mais dois cilindrinhos, que são as nossas artérias pulmonares. Essa é a base do coração, e a partir daí, vamos desenvolver, no caso, ou dar acabamento em relação ao formato clássico desse coração. Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!